E um incêndio atingiu nesta manhã uma loja de perfumes que fica dentro de um hipermercado na Vila Brandini, em Campinas. Pois é, viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas para conter as chamas que atingiram o forro da loja. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta das 5h30 da manhã no forro de uma loja de perfumaria. Os seguranças do local controlaram as chamas até a chegada da equipe do corpo de bombeiros. Nós fizemos uma avaliação do local, uma análise de imediato ali. Conseguimos localizar ali os focos principais e começamos o combate pela cobertura, pela uma fresta na cobertura, depois conseguimos acesso às lojas e na sequência nós conseguimos fazer a extinção. Os funcionários do supermercado tiveram que aguardar do lado de fora. Quem pretendia fazer compras teve que esperar. Cheguei preparado aqui, esperando fazer a compra e até agora nada. No início da manhã, os homens do corpo de bombeiros ainda faziam o rescaldo no local. A maioria dos danos se concentra na parte do mezanino. Duas lojas tiveram praticamente lá os danos totais. Uma delas praticamente também, quase isso, e a outra praticamente só atingida pela fumaça. Depois de três horas do início do incêndio, os funcionários puderam entrar no estabelecimento. E a loja vai permanecer fechada até a conclusão dos trabalhos realizados pela perícia.